Olá, internautas! Vocês que acessam o blog João Humberto vão poder conferir nesse fim de semana a cobertura do show de Céu e Mundo Livre S.A. no Baile Perfumado. Além disso, você vai saber como é que foi o show de Marcelo Camelo, o show acústico dele, Voz e Violão, que aconteceu no teatro da UFPE. Tudo isso em texto, galeria de imagens e vídeos que você confere no www.johumberto.com.